Você não pode ter preso no seu nome. Mas quando você passou, você já tinha um instituto? Já tinha um instituto Oliver já, quando eu entrei. Você só entrou porque você já tinha um instituto Oliver. Eu entrei porque eu passei e eu não aceitava. Eu falei, Deus, se não for da sua vontade, você vai falar comigo lá. Não é que eu vou ser reprovado, eu não aceito. Tanto é que eu fui até o fim. Fui reprovado na parte médica de escolhosa, na coluna, coisa que eu nunca tive. É onde eu estou te falando com o erro médico. Prova objetiva? Passei. Quase fechei a prova. TAF, passei. Quase fechei o TAF. O que é o TAF? O TAF é barra, remador e corrida. Eu só não fechei na corrida. Pantuação máxima era 9. Pantuação mínima era 13, sem ser eliminado. Eu fiz 9,58, negocinho. Quase fechei o TAF. Depois do almoço, um solzão daquele, aquela pista de borracha na academia de polícia militar. Pelo amor de Deus, quem aguenta correr no treino daquele? E olha que eu era magrinho, mais mago que eu sou hoje. Bem mais mago. Aí tá. Aí é exame médico. É tudo cucheado pelo candidato. Então, e todas as clínicas que eu vou fazer o exame são clínicas credenciadas pela polícia militar. Você não pode fazer em qualquer clínica. Então, fui em todas as clínicas credenciadas da polícia militar em Berlândia. Exame de urina, raio-x do tórax, fezes, oftalmo, ouvido, tudo. Fiz tudo, cara. Cara, eles pedem tudo. Eles querem um Deus lá dentro. Você tem que ser perfeito. Polícia militar, nesse ponto, eles são enjoados. Aí tá. Aí no raio-x do tórax, o cara nem olhando a minha cara. Na clínica check-in ali, em Berlândia. Fica aí nesse aparelho aí. Colocou lá assim. Obrigado. Pode aguardar. Falei, uai. Cara, estranho. Aí, olhei meu laudo lá. Saiu o resultado lá, né, pá. Normal, normal, normal. Leve escolhoso. Falei, o que que é isso, leve escolhoso? Falei, leve? Não dá nada, né? Levei, eu burro demais. Bizonhado demais em psicológico. Preocupado com psicológico, que era outra fase, depois dessa. Fui lá no exame médico. Cheguei lá. Mediram minha pressão arterial. Olharam meus dentes, perfeito. Na época, eu não tinha lente, não. Mas era perfeito os dentes. Já tudo sem cáries, sem nada, né? Aí, olhou o resultado do meu olho, perfeito. Audiometria, perfeito. Cardiologia, o eletrocardiograma, perfeito. Olhou tudo, tudo perfeito, sempre perfeito. Aí, o terente chegou lá. Olhou meu raio-x. Cara, quando ele olhou meu raio-x, minha coluna é reta, cara. E olhou meu raio-x. Olhou o laudo que o médico colocou, leve escoliose. Ele falou, não, tem outro errado. Esse tenente médico ligou para um outro tenente. O tenente, isso aqui, isso aqui. Eu acho que o segundo tenente ligou para o primeiro tenente. Estou aqui, está com esse candidato aqui. A coluna do cara não tem defeito nenhum. No raio-x aqui está perfeito. Mas o médico colocou leve escoliose? Colocou. É doença incapacitante, reprova. Está no edital. Fala escoliose. Não fala se é leve, se é médio ou se é grave. Fala escoliose, pode reprovar. Cara, na hora que o tenente falou para mim, falou assim, Cara, eu não queria te reprovar, mas eu vou ter que te reprovar. Porque, infelizmente, cara, está no laudo aqui, leve escoliose. Não pode ter isso. E aí? Mas você vai entrar com recurso administrativo. Você vai refazer os testes. E daqui 10 dias você pode entrar com recurso administrativo. Não deve entrar na justiça. Administrativo. Apresentar sua contestação. Falei, beleza. Por mais que eu já dava aula de direito. Embora ainda não era formado em direito. Me formei o ano passado agora. Eu já dava aula de direito. Já tinha curso superior. Já era professor. Por mais que eu já sabia. Eu procurei um especialista. Eu não sou idiota. Eu não sou. Sabe tudo, caramba. Então, eu fui lá e procurei um especialista de concurso público de recurso. Cheguei no doutor. Falei, doutor, sim. A sala de aula. Falei, sim. Isso aqui é ganho. Você não tem defeito na coluna, não. Está aqui seu real X. Vai em uma clínica credenciada lá em Bernanjo. E faz mais um teste. Falei, doutor, quero fazer três. Ele falou, te recomendo fazer só um. Só que você quer fazer três? Melhor ainda. Por aí fui em três. Aí eu fiz três. Todos os três deu o quê? Porque eu não tenho levas curiosas. Aí eu fui aonde? No médico. No que dia provou. Mas isso aí, eu vou te falar. Isso aí pode ter sido Deus que ajudou na sua vida. Você tinha. E ele tirou pra você seguir. Não, para de falar. Você tá doido. Vai graça, não. Esse cara aí queria... Ou ele queria grana sua, ou ele não foi com sua cara. É. Você fala quem? Ah, o doutor, né? O doutor. Que coisa alembro. Ô, ô, meu. Porque é uma sacanagem. Você tem que obrigar... Ele não é minha cara. Você não for naquela clínica, não serve o exame de lá. O cara já sabe que você vai lá, que você tá dependendo do laudo dele, pra você passar num negócio que vai mudar a sua vida. Ah, meu amigo. Quem não garante nesse mundo de hoje que esse cara não vai te pedir uma grana depois pra fazer alguma coisa? Aí sabe o que eu fiz? Cheguei lá com os três laudos. Falei, doutor, tudo bem? Antes de chegar lá, cheguei na moça. É, o doutor tá aí falando de tal. Não. Tá atendendo. Você já pegou a senha? Falei, eu não vou pegar a senha. E na hora que ele terminar de atender, eu vou lá pra ele me atender. Não, você não pode. Falei, você tem que estudar. Falei, deixa eu te falar um negócio. Eu expliquei toda essa história pra ela. E falei, se ele não me atender, eu vou chamar a polícia aqui. Porque ele cometeu o crime aqui. Isso aqui é grave. Isso aqui não é bagunçado, não. Ele tá prejudicando a minha vida. Nossa, eu vou fazer vídeo. Vou acabar com vocês aqui. Eu tava desesperado, cara. Não, imagina ser o psicológico. O psicológico do cara, né? Eu falei, ó, eu sei que a senhora não tem nada a ver com isso. A senhora não tem culpa. Mas, assim, infelizmente, na hora que ele liberar o próximo, avisa ele que eu vou entrar. Ela, não, então tá bom. Então, ela avisou e tal. Aí ela falou assim, não. Ele falou que você pode ir. Falei, beleza. Aí o cara liberou. Ele foi e me chamou. Falei, vem cá. Aí sentou. Falei, o que aconteceu? Ela me explicou mais ou menos. Falei, isso é insaçado. E aí? Eu preciso, o senhor coloca. O senhor errou. Eu, não. Colocar que eu errei, eu não vou colocar. Eu vou fazer um novo teste pra você sem te cobrar nada. Pra você apresentar mais um novo teste aqui da clínica também. Falei, beleza. Mas se não der nada, se não der certo, você vai ter que fazer. Falei, não, mas vai dar certo. Deu certinho. Ele fez o laudo lá. Colocou que não tinha leves colhosa. E realmente o laudo ficou perfeito. Você sabe? Porque agora ele me... Aí dessa vez ele me colocou com mais atenção na parede lá. Colocou assim, forçou meu peito assim. Colocou mais retinho, bonitinho. Isso tudo é experiência, cara. Que eu tive, graças a Deus, pra passar pro meu aluno, cara. Pro meu aluno ter esse, sabe, desgosto da vida, sabe? Isso é bom, cara. Na hora a gente não entende. Entendeu? Na hora a gente fica revoltado. Cara, isso vale do mesmo tanto ou mais de uma aula bem dada. Porque isso aí... Quem vai lá vai procurando o conhecimento técnico, né? De direito, de matérias específicas, né? Mas, cara, um conhecimento desse aí, cara... Cara, não é contando papo. Nós somos a única escola preparatória, pelo menos aqui em Minas Gerais. Pra não falar que eu tô conversando demais. Eu ia falar do Brasil. Eu tenho certeza que é do Brasil, viu? Mas nós somos a única escola de Minas Gerais que prepara o aluno pra todas as fases em um só curso. O cara que compra o meu curso, por exemplo, da Polícia Militar de Minas Gerais, ele é preparado pra prova objetiva, pra prova discursiva se tiver, porque agora tirou, pro TAF, pro exame psicológico e pro exame médico. Pra tudo. Tem uma educação física no seu curso? Tem. Lá nós temos um professor que ensina o cara a fazer barra, ensina o cara a fazer remador, ensina o cara a correr no tempo máximo, sem morrer, sem fadigar. O que ele come antes da corrida? O que ele come depois? Eu tenho um cara que ensina como é que ele vai saber se ele tem problema de saúde ou não, pra ele se tratar antes de fazer os exames da PM. E quais são os exames que cobra na PM. Então, aí tem aula lá minha, porque eu posso lá, porque eu não sou psicólogo, contando a minha experiência em exames psicológicos, e falando pro meu aluno, se preparar, procurar um psicólogo se preparar, porque não é brincadeira. Porque o que o povo vende na praça? Psicológico, você tem que estar bem, dorme bem, vai na paz, vai dar tudo certo. Negativo. Você tem que se preparar pro psicológico, igual você se prepara pra prova objetiva, igual você se prepara pro TAF, igual você se prepara pro exames médico. Então, você vai tomar pau. Você vai tomar pau. Ah, um cara igual eu pra passar no psicológico, dormindo quatro horas por dia, sendo retardado igual eu sou, qualquer um passa. É só se preparar, ué. É só se preparar, ué. Entendeu? Tchau, tchau.